Igor Araújo, MI, mandou vim dezão, tô participando do sorteio também. Salve, americano, Badauê, Super Meteor 650 e Speedmaster 1200. Qual o melhor custo-benefício? Mande um alô para os motociclistas do sudoeste da Bahia. Um alô aí pros meus amigos baianos aí do sudoeste da Bahia. O sudoeste é um estado que eu gosto muito. Mas agora eu fiquei também pensando na mesma coisa. Sudoeste da Bahia. Tem o sul da Bahia aqui pertinho. Sul da Bahia é Nova Isoza, Alcobaça. Sudoeste não é... Prado. Prado. Sudoeste não é Ilhéus, talvez? Não, Ilhéus é sul. Ilhéus é descendo. É. Ilhéus ainda é o sul? Então não sei. Ilhéus tá bem pra cima, perto de Itacaré. Tá 70 quilômetros de Itacaré. Inclusive, uma estrada que quem vai e passa por Ilhéus ali tem que entrar. Vai até lá dentro de Ilhéus e pega a estrada da beira da praia. Que vai em umas plantações de coco e de abóbora que sai lá dentro de Itacaré. Abóbora. A sensação é que eu tava andando numa estrada no Havaí. Nunca fui ao Havaí, mas eu assistia muito aquele seriado Magnum e o Havaí 5.0. E aí eu falava, cara, eu tô no Havaí, essa porra Havaí, maluco. Lá tem o mirante, lá no alto, você para pra tomar uma água de coco, troca a ideia com o cara. Que estrada cênica foda. Abraço aí pra galera, pros baianos, grandes baianos do estado que eu gosto muito. Agora ele fez uma pergunta, né? É, Super Meteor 650 e Speed Máximo 1200. Qual o melhor custo-benefício? Cara, pergunta difícil, né, bicho? São duas motos que, apesar de serem assim, você pegar as duas e dar uma olhadinha rápida, você passa o olho, você fala, aquelas motos que você passa o olho e fala, nossa, são iguaizinhas. Porra nenhuma. Uma é 650, a outra é uma 1200, um motorzácio, monstro, entendeu? As duas têm um belo acabamento, mas não dá pra comparar. A gente tá falando, por mais que a Super Meteor seja premium, flag, lançamento flag, bandeira da Royal Enfield, quando a gente fala de Speedmaster, é que eu não sou fanboy dela, porque eu gosto mesmo dela. Quando você vê a Speedmaster, acabamento de banco, de metais, de motor, controle de tração, negócio do punho, painel fodástico. A moto, além do que a moto é um canhão. O único defeito da Speedmaster, o defeito para o Brasil, é que ela é muito baixa. Sacou? Então, eu vi vários com você, com donos, tem uma moça que é dona, que vai muito aqui no Rausito, e ela fala que em todo quebra-mola ela tem que passar de ladinho, botar o pé no chão, porque senão ela... Nada de baixo também. Você pode comprar um protetor, né? Mandar fazer um protetor. O Willis Design faz, um monte de gente faz, vende em site. Eu acho que dela não vai ter, vai ter que mandar fazer. Mas vai proteger e vai raspar. Tirando isso, a moto é um espetáculo. Agora, bicho, uma custa R$ 34,00, a outra custa R$ 62,00, R$ 700,00. Então, assim... Não, custa mais. R$ 67,200. R$ 67,200. Cara, nós estamos falando do dobro. Do dobro, praticamente. Com o preço de uma Speedmaster, você compra duas super, praticamente. Respondi a pergunta dele? O que você acha? Eu acho que respondeu. Eu acho que custo-benefício, cara... É difícil você medir custo-benefício quando você compara uma moto com cilindrada muito diferente, né? Porque qual é o benefício? Cara, eu acho que a grande pergunta é o seguinte... Qual é o benefício? Porque o custo... Se for pensar em custo, aí a gente já respondeu a pergunta. Custo, super-meteor R$ 650,00, que ela custa metade do preço. É uma moto nova. É uma moto que tem tecnologia embarcada. É a moto bandeira da Rohinfeld. É a moto que todo mundo quer. E é a moto da moda. Speedmaster 1200 é uma moto top da balada, que já tem um tempo que foi lançada, né? Se eu não me engano, é lá do ano 2017, 2018. Demorou pra caramba pra Triumph colocar essa moto aqui no Brasil. Mas é uma moto que ela começa a comungar. Por que eu tô falando comungar? Ela comunga com as motos de alta cilindrada. Então é outra pegada. É uma moto que você vai estar no estilo dos Harlão, dos Chedão. Chedão não, nem Chedão. Chedão é média. Das, vamos dizer assim... Das Vulca. Das Vulca. Das Vulca. Das Antiga, né, cara? Das Vulca 1500. Das Boulevard 1500. Então você tá comungando num outro ambiente, né, cara? E aí o benefício dela é muito maior também. É uma moto de alta cilindrada. É uma moto que você vai ter uma moto forte pra caramba na estrada, com muito mais torque, com muito mais velocidade final, com muito mais imponência. Então isso tudo tem que ser colocado no... Segurança também. Muito mais segurança, obviamente. Pelo sistema, né? Controle de tração, modo de pilotagem. Em contraposição, se você tá pensando num uso mais urbano, a Super Meteor vai te atender muito melhor. Porque é uma moto mais leve, é uma moto também forte, é uma moto que vai andar legal. É uma moto que provavelmente vai ser um pouco mais econômica do que a... Uma moto 1200, né? Eu acho que um item, só pra gente, né? Um item que eu acho que as duas têm é a liquidez. Essas duas motos têm liquidez inacreditável, tá? A Speedmaster, um amigo meu tava com uma Speedmaster 2022 ou 23, pegou na loja, me ligou, azul e prata, azul e branca. Ó, tô com uma Speedmaster, não tinha um amigo teu querendo, aí liguei pro meu amigo. Ah, ele foi lá amanhã. Quando ele chegou lá no amanhã... Tinha não, acabou. Uma moto sendo vendida. São poucas unidades. Você vai numa loja da Triumph, tem uma. Tá? E nós estamos falando de uma moto premium, 1200 cilindradas por 67,200. É, isso é um custo-benefício muito bom, cara. É muito bom. O preço dela, se você for comprar com outras... Ah, que uma Vulcan 650S custa quase 60 mil, uma Speedmaster 1200 por 67 mil é um custo-benefício muito bom. Se você compara esse custo-benefício com as motos da Harley Day, você tem um custo-benefício ótimo. Uma moto que vai te entregar muito, né? Então, isso tudo faz muita diferença. Eu vou contar uma coisa pra vocês. É bem provável que ano que vem Badawi esteja de Speedmaster. Bom, eu tô afim de andar nela, pegar um de alguém, um teste de raio, de fazer uma avaliação. E se eu curtir, abraçarei uma Speedmaster. Tá afim de largar o ralão? Dá um tempo. Dá um tempo. Dá um tempo. Vamos ver. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira. E você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é um Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que tá comigo há alguns anos. E a moto do canal, né? Se fizemos a moto excursão Atacama. Fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vansinheims, coisa linda. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora. Bora.